Música Ele é com o pai, o pai é para o seu, o pai é para o seu, o pai é para o seu, para os jogos ou para os trágicos que eram culpados. O senhor Ronaldo já gostava muito de ganhar e quando isso não acontecia, Ronaldo chorava. Tanto que tinha um apelido que era o choro. Quando não tinha a bola, chorava. Quando os colegas falhavam, chorava. Mas já era bom jogador, já tinha uma velocidade acima da média, já fazia muitos golos e até já tinha uma qualidade de drible muito grande. Quer dizer, naquela altura, ninguém imaginava que o crescendo Ronaldo ia chegar a este patamar e ser bolador, ser o melhor jogador do mundo. Eu tinha sonho do Ronaldo, eu tinha sonho com ele, todos. Pensa que eles podem trabalhar, aqui não podem ver os jogos dele, mas se não precisarem trabalhar, fazem sempre. Portanto, ele chegou aqui ao Nacional com 10 anos. Portanto, ainda era escola. Um jogador muito bom tecnicamente, com facilidade de jogar com qualquer um dos pais. Muito evoluído. Franzino, mas muito bom tecnicamente. No segundo ano do Ronaldo aqui no Nacional, foi o treinador dele. Sim, era o campeão de equipa. Ele, apesar de ser infantilho de primeiro ano, já ia muitas vezes jogar aos iniciados. Portanto, jogava contra miúdos três anos mais velhos do que ele. E mesmo perante esse, ele já muitas vezes sobressaía. Aqui na Madeira era, quer pelos adversários, os colegas de equipa, era reconhecido como se calhar o melhor infantilho da Madeira, apesar de ir a ser infantilho de primeiro ano. Mas já era reconhecido, quer pelos próprios adversários, quer pelos colegas. A gente via que ele tinha minhas especialidades. Ele estava no Nacional já há 12 anos, não era? Já tinha sido campeão de futebol jovem. E o diretor que estava comigo no Nacional, chegou-se ao meu pé e ia dizer, olha, não era bom ler o Sporting? Não era bom ler o Sporting. Podíamos mandar o Sporting para ir a Lisboa. Então, fico comigo a Lisboa, estive lá uma semana a fazer provas e fui logo aprovado. Os madeirenses têm uma pronúncia muito diferente de Lisboa. Depois, ele não estava habituado no contacto e na escola. Ele teve problemas na escola porque riam-se dele e ele foi resistindo. Na inauguração do estádio novo Alvalade, ele jogou pelo Sporting contra o Manchester United. E ele, na primeira parte, deu um show de futebol. O Sporting ganhou esse jogo 3 a 1. Conclusão, 3 dias depois, estava ele no Manchester. Pois, para mim, é uma grande validade. Eu fico mesmo satisfeitíssimo, alegre com essas situações. E eu, naturalmente, quando ele joga, gosto de vê-lo jogar, vê-lo marcar golos, ganhar títulos individuais e coletivos. Isso, para mim, é um grande orgulho. Não, o Ronaldo já não há mais. E o Ronaldo, agora é que é bom. Só o este não há mais nada. Para mim, é um grande orgulho. Obrigado.